Hello, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente! Pra você que tá chegando agora, meu muito bem-vindo pra você, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? E deixa aquele joinha pra mim antes de começar esse vídeo, gente. Gente, o vídeo de hoje eu vim falar sobre mais um produto Baratex aqui do canal. Resenhas de produtos Baratex. E hoje eu vim trazer pra mostrar e pra falar pra vocês o iluminador da Louis Anse, que é o Ring Light 2, gente, que ele tem três cores de iluminadores, tá? Eu paguei, gente, eu não lembro, faz um tempinho que eu comprei, eu acho que eu paguei, foi R$10,00. Mas não passou, se foi R$10,00 ou foi R$12,00, não passou disso. Ele é bem baratinho, né? Ele tem três cores, ó. Ele tem essa cor aqui, que ele é mais branquinha. Esse aqui que ele é um tonzinho mais puxado pro rosinha e essa daqui que é um tom mais dourado, né? Gente, aí eu separei dois pincéis, esse daqui pra usar ele seco e esse daqui pra fazer o teste com o pincel molhado pra ver se ele vai funcionar melhor, se ele vai pigmentar mais. Gente, começando pela embalagem, eu achei muito linda essa embalagem, muito linda mesmo. A Louis Anse caprichou nessa embalagem, eu achei que ficou super, como que eu posso dizer assim, super elegante, sabe? Essa paletinha de iluminador, porque é muito bom pra você poder levar pra viagem, você não precisa estar levando aquele monte. Aqui você pode levar, né? E ter o seu iluminador em três, em uma paletinha só. Eu achei que ficou muito legal. Essas letras aqui também, assim, escrito, deu um ar, tipo assim, de paleta iluminadora, tipo assim, gringa, vamos se dizer. E eu acredito, gente, que esse douradinho, ele seja um pouco pra pele mais morena, né? Porque pra mim, assim, eu já usei ele e ele não ficou legal. Mas eu vou usar aqui pra vocês verem, tá bom? Então vamos começar. O primeiro iluminador que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Vou usar esse tonzinho mais brinquinho, com o pincel seco, tá? Eu vou chegar mais perto do vídeo, ó. E vou aplicar. Gente, eu não sei se o douradinho dá pra vocês... Ó. Tá dando pra ver, né, gente? Hum, agora tá dando. Olha. Ele é bem branquinho. E o brilho dele é um brilho bem sutil, né? Vocês podem ver. Eu passei várias camadinhas, ó. Pra ele ficar bem delicadinho, né? No rosto. Mas eu gostei, gente. Gostei. Aí com o pincel molhado... Bora lá ver se aumenta a pigmentação, né? Ele não é aquele iluminador... Iluminador pá! Não, gente. Mas pelo preço, né? Vale a pena. Gente, assim, ó. Eu tô experimentando esse branquinho, só que eu não gosto muito de iluminador muito branquinho, sabe? Apesar de eu ser branca, né? Eu prefiro mais os douradinhos. Assim, esse dourado aqui, ele já é forte pro tom da minha pele. Mas eu prefiro mais os rosadinhos. O que ele douradinho bem leve, assim, é os que eu prefiro mais. Molhei o pincel, gente. Agora eu vou pegar o produto aqui. E vou depositar aqui, gente. Nossa! Olha isso, gente! Que bapho! Aí nós vamos esfumar com esse aqui. Olha a diferença desse pra esse. Muito bom. Muito bom. Bom, bom mesmo. Agora vamos para o segundo. O segundo eu vou usar esse rosadinho aqui. Que eu acho que é a cor que eu mais gosto. Tanto que vocês podem ver que ele é o que mais tá usadinho, que é o que eu mais uso. Olha. Eu acho que ele fica tão lindo, gente. Olha que lindo, gente. Esses iluminadores, gente, a gente tem que saber usar ele. Por quê? Você tem que dar sempre uma esfumada, porque senão ele fica, ele, tipo, estoura no seu rosto, entendeu? Então você tem que esfumar ele bem, pra ele não ficar com esse aspecto de estourado, sabe? Como se você tivesse colocado uma luz no seu rosto. E nós não queremos isso, né? Gente, com o pincel molhado, olha isso, tô chocada. Gente, estou super mega iluminada. Vamos passar aqui de uma vez. Exagerei. Gente, eles são muito bons, né? A durabilidade deles, com o pincel molhado, provavelmente, com certeza, você terá uma durabilidade bem maior, tá, gente? Então, assim, eu acredito que pra quem gosta de uma pele bem, super mega iluminada, mole o pincel antes de usar ele. Porque, e um defeitinho que ele tem, é que ele esfarela muito fácil, muito fácil. Então, assim, cuidado na hora de você usar, tire sempre o excesso do pincel, tá? Pra você não iluminar a cara toda, tá bom? E agora vamos pro dourado. Gente, o douradinho, eu não vou passar no meu rosto, porque eu vou usar essa maquiagem. Eu não vou tirar ela agora, então eu não vou usar. Vou passar ele aqui, aquela no meu antebraço. Vou tirar minha piceirinha. Ih, isso aí não. Ih, não vai dar pra vocês verem não, gente. Porque, ó, ele fica praticamente da cor da minha pele. Não vai dar pra ver. Mas vamos para o pincel molhado. Ó. Hum, ele deu uma iluminada, gente, ó. Gente, mas eu achei que dos três, esse daqui, ele é o que menos ilumina, tá? Ele não ilumina, não brilha tanto igual os outros dois, olha. Olha que lindo, vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui que é a parte dourada, ó, que eu passei, tá vendo? Ó. Olha, gente. Então, ele combina mais pra pele morena. Também pode ser usado pra gente ir mais branquinha, assim como eu. Mas eu prefiro mais os... Esses mais branquinhos e rosetinhos, gente. Então, é isso, gente. Ó. Pro preço, ela super vale. Nossa. Realmente, a Louis Ansi, assim, tá de parabéns. Porque, além dela ser bem, 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 bem baratinha, né? Ela super compensa, gente. Nossa, super, super. Pra você fazer maquiagem no dia a dia. Você que não tem condições de comprar aqueles iluminadores carérrimos, presos de um carro. Fia, esse aqui é o seu, ó, sonho de consumo. Gente, e esse aqui é o iluminador que eu uso nas minhas maquiagens. Que eu uso pra gravar vídeo, pra postar no Instagram. Eu sempre tô usando este iluminador aqui, tá? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Se você tinha dúvida se você comprava ou não comprava. Então, nesse vídeo você pode ter esclarecido suas dúvidas. E se você gostou ou não do produto. Porque nem tudo, nem tudo agrada a todo mundo, né? E é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau. E até o próximo vídeo, gente. Se inscreva no canal, gente. Você que ainda não é inscrito, tá? Esqueci de falar. Deixa o joinha pra mim. Porque isso é muito importante. Porque aí eu consigo saber se vocês estão gostando dos conteúdos dos meus vídeos, tá bom? E um beijo, gente. Tchau. E até o próximo vídeo.